Não, não cortei franja. Isso aqui estava aqui e simplesmente meu cabelo foi quebrando. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é um vídeo que está sendo muito pedido por vocês, que é mais um vídeo de o que? Receitinha de cabelo. Faz um tempo que eu não venho falar com vocês e migas, estou precisando muito falar com vocês sobre cabelo. Vocês sempre me perguntam como que meu cabelo tem feito com fluido, umidade para o frio, para o seco, para o calor. E o corpo sente. Olha só isso. Estão vendo isso aqui? Não. Não cortei franja. Olha só. Isso aqui estava aqui e simplesmente meu cabelo foi quebrando. Desse lado, nem tanto. Dá para ver a diferença? Meu cabelo está quebrando completamente. Olha isso. Tipo, olha isso. Então meu cabelo foi quebrando porque é troca de tempo, é emocional, sabe? É uma correria, não sei o que. Então eu tive que começar a recorrer a várias coisas. Estou usando o meu queridinho óleo de coco, mas tive que aprender outras coisas. E eu vim compartilhar com você o que eu tenho feito e o que eu estou achando que está dando muito resultado no meu cabelo. Esse daqui é basicamente assim, um resultado instantâneo, tá? Então uma das vontades de se ter um quase médico em casa é que ele entende completamente do corpo humano. Então eu cheguei e falei, amor, preciso de uma coisa milagrosa que vai me ajudar com esse trem aqui ó, que está caindo. Então me ajuda. E aí ele falou, o que você tem em casa? E eu falei, mas você precisa ser alguma coisa agora. Tipo, deu uma louca em mim, era quase assim, meia noite. Eu falei, me ajuda, por favor. E ele falou, beleza, vamos ver o que a gente tem em casa. E aí ele falou, tem gelatina? E eu falei, tem. E aí ele, é isso, eu, você está usando com a minha cara? Aí ele, não, gelatina, eu, oi? Aí ele, gelatina, ele começou a me explicar que gelatina é rica em colágeno. Então ele basicamente, gente, a gelatina, a queratina com colágeno, quando ele vai colocar no cabelo, ele vai basicamente servir como uma capa protetora. Ele vai dar brilho, ele vai ajudar a ficar mais forte, com mais volume. Então, miga, seu cabelo é fininho, ele vai te dar aquela força pro volume. E ele vai ajudar a reconstruir aquele fio que tá quebradiço, assim, pra ele não ficar mais quebrado. Vou fazer essa receitinha hoje com vocês, pra vocês verem que na primeira aplicação você já vê muita diferença. E é muito fácil. Você vai precisar, então, de um copo d'água. Vai lá no fogo, ferve esse copo d'água. E aí coloca numa tigelinha. E aí nós vamos precisar de gelatina. Óbvio que é a nossa mestre do negócio. E vai ser gelatina incolor. Vamos colocar, então, uma colher de sopa da gelatina incolor. Nossa, uma colher dá praticamente um pacotinho. Então, no meu caso, dessa marca aqui, deu um pacotinho inteiro. E aí, então, mexe bem. E por isso que a água tem que tá fervendo, tá, gente? Pra gelatina conseguir dissolver aqui. Aí agora vamos aplicar o meu queridinho, que você já conhece, que é óleo de coco. Ele tem que ser extra virgem, prensado a frio, tá? Então vai ser uma colher também. Por último, eu coloco sempre também metade de uma colher. Então, uma colherzinha de chá, né? Da sua máscara preferida de cabelo. Eu tô usando, no momento, essa da Truss. Ela chama Net Mask e ela é maravilhosa. Tipo, ela é tão espessa. Ai, o cheiro é maravilhoso. Mas não precisa ser essa, tá? Pode ser qualquer máscara que você goste já, que você use e que você tenha em casa. E aí vem a parte muito importante. Você tem que aplicar isso enquanto tá quente. Óbvio que você não vai colocar quando tá pelando ainda, né? A água deixa ficar morninho a ponto que você não vai se queimar quando colocar no cabelo. Mas não pode ficar gelado. Não deixa gelatina aqui por muito tempo. Porque senão ela vai ficar sólida. Aí já era. Você vai ter que começar tudo de novo. Fez o toque aqui e não se queimou. Aí pode já colocar no seu cabelo, tá? Quando coloca o cheiro do creme fica tão gostosinho. Então eu vou colocar uma toalhinha aqui. Isso aqui vai ficar líquido. Então, eu pego um pente, coloco na água e vou penteando o meu cabelo. Eu vou dividir o meu cabelo. Pra ficar mais fácil. A gente vai começar a passar essa nossa misturinha mágica da gelatina. E aí foi engraçado que eu falei pro meu primo agora há pouco que eu tô fazendo um vídeo ensinando como passar gelatina. Ele falou assim, ah, fiz certeza que é clickbait isso aí. Gelatina, tá bom. E sim, tipo, as coisas mais improváveis, né? Primeira vez que eu soube sobre o óleo de coco eu pensei, oi? Óleo de coco no cabelo? Ah, tá, que eu vou passar isso no meu cabelo. E simplesmente virou a minha coisa preferida e vocês já sabem disso. Então é aquilo, gente. É a gente experimentar, não é mesmo? Tem que tentar. Ó, eu venho, coloco aqui, ó, na misturinha, molho o pente e aí com ele molhado vou começar a penchar o meu cabelo. Aí eu já deixo a tigelinha aqui embaixo porque aí a água vai caindo dentro dela já. Nossa, que cheirinho bom. Porque aí vem o cheiro do coco e o cheiro do creme. Pega um creme que você ama, bem cheirosão. E aí quanto mais tempo você ficar, que eu sempre falo pra vocês, melhora o resultado. Eu geralmente fico umas duas horas com essa máscara no cabelo. Beleza, então depois de passar no cabelo inteiro, o que eu gosto de fazer é pegar o resto que tem aqui e literalmente colocar meu cabelo bem as pontinhas, ó. Fazer uma sopa com ele aqui pra pegar tudo mesmo. Se o seu cabelo for muito oleoso, não passa essa receitinha muito perto da raiz, tá? Passa tipo mais ou menos daqui pra baixo. E é bom você fazer isso no banheiro, tá? Porque pode fazer uma baguncinha. Tcharam! Pronto, tá? Tá nada. Prontinho, gente. Então tô aqui com a toalha na cabeça. Você pode pegar um secador e fazer um pouquinho pelo lado de fora pra dar uma aquecidinha. Então deixa duas horinhas, aí a gente vai lavar com o shampoo. A gelatina é um pouquinho difícil pra sair. Então passa duas vezes o shampoo, condicionador normal. E aí a gente vem aqui pra revelar o resultado. E ó, enquanto isso, me segue lá no Instagram. Arrobalo Reino Marromato. Vou ficar aqui no Insta um pouquinho, interagindo com vocês. Aí que duas horinhas eu volto. Pra vocês vai ser tipo um segundo, mas pra mim vai ser duas horinhas. Então daqui a pouco. Gente, então já se passaram uma hora. E ó, vou mostrar uma coisa pra vocês que acontece, pra vocês não ficarem com medo na sua casa. O fio vai começando a ficar duro. Parece que eu botei mil gel aqui porque é a gelatina. Então é totalmente normal, tá amiga? Depois de uma hora. Caso você não queira fazer ele com aquela consistência tão líquida que eu mostrei pra vocês. Que é tipo, que eu pego o pentinho e vou colocando. Essa é a consistência que ele fica depois de uma hora. Ó, esse daqui foi o que sobrou. E ele fica com essa consistência como se fosse uma pastinha. Como se fosse um condicionador, tá vendo? Então ele fica bem grossinho. O que eu vou fazer? Vamos aproveitar cada gotinha dessa pasta. Então eu vou pegar aqui, ó. Meu cabelo. Isso, deixei cair na roupa. Óbvio que eu ia deixar cair na roupa, né? Usa cada gotinha. Pra o nosso cabelo ficar bom. Então realmente a receita rende bastante. Dá pra fazer pra duas pessoas. Então já faz uma hora. Tô passando mais um pouquinho, tipo, chorinho. Aí eu vou deixar ele mais uma horinha. Aí a gente vai tirar tudo. Assim que eu coloco já ele de novo, você pode ver, ó, que ele tá ficando macio de novo. Então, por isso que você não precisa ficar com medo. Seu cabelo não vai cair, não vai quebrar, tá? Então é aquilo. Se você quiser usar ele com uma consistência mais cremosa, é só você fazer a receitinha e deixar por uma hora. Vai olhando sua gelatina, porque se você deixar muito tempo, isso daqui vai ficar sólido. Então, isso é pra você ir tomando cuidado. Vai checando pra você fazer e aplicar antes dela ficar totalmente sólida. Pra você não perder essa misturinha que a gente fez. Prontinho, gente. Então, este é o resultado da nossa super máscara milagrosa de gelatina. E aí 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 Sim, migas, bota a gelatina porque o treino é milagroso. O interessante é você realmente secar com o secador. Eu fiz uma escova agora, peguei e fiz mechinha por mechinha pra ele ficar bem lisão assim. Porque aí ele potencializa o efeito da gelatina no seu cabelo. Ele dá tipo aquela selada, sabe? E aí um segredo que eu faço quando eu tô no chuveiro, gente. A última ducha, assim, os últimos segundos eu dou um jato de água fria. E isso eu fazia sempre no Caribe. Na verdade lá eu quase sempre tomava banho de água gelada porque era muito quente. É isso, a maciez que fica, gente, fica muito macia. Eu percebo muita diferença quando eu uso a máscara. Fica brilhante. Olha só isso. Olha esse brilho, Brasil. Olha isso. Realmente ele fica como se fosse espelhado. Olha isso. E o lance dele é igual que eu falo pra vocês do óleo de coco. Quanto mais vocês usarem, mais efeito vocês vão ver. Eu recomendo vocês usarem essa máscara duas vezes por mês. Então a cada duas semanas passar a máscara. Fica aí o máximo de tempo que você conseguir. Um de duas a três horas é o ideal, tá bom? E é isso, gente. Esse é o efeito que vocês vão ter. Se você tem gelatina em color aí em casa, amiga, Sua mãe vai fazer aquele multi maracujá? Já pede pra ela uma colherzinha de sopa e faz essa máscara em casa que eu tenho certeza que você vai adorar. Me deixa aqui nos comentários quando vocês fizerem pra eu saber o que vocês acharam. Tem uma lista inteira aqui de cabelo, tá bom? Clica aqui pra vocês verem toda a rotina de óleo de coco, tudo certinho. E eu vou atualizando vocês nas próximas semanas, quanto mais eu for fazendo, pra mostrar as diferenças, o resultado, antes e depois, como que tá sendo o meu tratamento usando essa receitinha de gelatina. Então, bora pegar o Davi aqui pra me ajudar nas coisinhas que é bom. Ele usa a ciência e eu vou lá e pá, testo no nosso cabelo e tá aqui. Deu super certo. Então sim, migas que tingem o cabelo, fazem luzes. Dá pra gente ter um cabelo tingido, comprido e saudável, que é o mais importante de tudo. Então não esqueça de dar joinha, se inscreva no canal, porque semana que vem, segunda-feira, começa a maratona de vídeo todo dia aqui no canal, com a minha família vindo aqui pros Estados Unidos. Meu avô, vindo pela primeira vez. Vocês não podem perder esse reencontro nosso aqui, que vai ser muito especial, tá bom? Me siga no Instagram também, é arroba alohinmeabromatis. E é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!